Música Fala galera, Cinefilos na área Dessa vez eu vou falar sobre o trailer da terceira temporada de Cobra Kai Que negócio sensacional Quem é fã? Eu confesso que teve aí um trailer que eu... Vai, vai, vai Mas antes de falar sobre o trailer Vou chorar Sempre Choro todo dia aqui Tem que ter uma chorada básica Deixa o canal, se inscreva Ativa o sininho E deixa o teu joinha Vídeos diários, tá? Vamos lá, Chagal, o que foi esse trailer do Cobra Kai? Cara, eu tenho acompanhado tanta coisa em tantos canais sobre o Cobra Kai Tem uns que estão se fazendo um especialista em Cobra Kai Vou dizer pra vocês O Cinefilos na respeito A gente é oitentista A gente assistiu todos os times Até aqui Ah, assistimos também, né? Assistimos na época ainda Então quer dizer Estávamos lá, fizemos parte da história No livro dos primeiros Porque o primeiro parece que nunca esteve aqui no cinema Né? Começou do segundo Passou uma sessão da tarde da vida E por aí vai, né? Cara A grata surpresa que foi a série O pessoal Pô, mas essa série já estava rolando no Youtube Já cansamos de falar isso aqui Meu amigo No Youtube Você não paga para o Youtube Seria de graça, né? Aí agora a Netflix comprou Né? E trouxe pra gente Assim, de sopetão A primeira e a segunda Pô, foi de maratonar, cara Que é o nosso vídeo Né? Já tem um vídeo especial aqui Que a gente fala da primeira e da segunda Falamos dos trailers também E o que não falta aqui é assunto sobre Cobra Kai Do jeito que tem Aí você vai falar Você vai falar um filme do trailer Da terceira temporada Tem que falar Sem spoiler Não tem como, gente Não tem como Não viu ainda Ó, para o vídeo Vai lá ver Depois volta aqui no pause do vídeo Porque... Na pause aí Né? Não tem como A partir de agora Temos spoiler Da primeira e da segunda temporada Tá? Muito mais da segunda do que da primeira A primeira é Para quem não sabe a história do Cobra Kai É a história lá do seu Daniel Arusso Lá do Karate Kid Né? Contra o vilãozão lá Do William Zabka lá Né? Que é o... O Johnny Na verdade é focando no Johnny, né? Então... Mas a história toda começou Lá nos timezinhos Aí vieram A série Né? Veio pra cá Pra gente começar a acompanhar A série do Johnny Né? Ele é o principal da história Com mais que todo mundo... A série chama o Cobra Kai Todo mundo fala A série lá do Karate Kid Cara A série O principal da história Ainda é o Johnny O coitado do Johnny Ele só se arrebenta Até assisti o vídeo Assisti em casa Assisti com ele de novo Falei cara Metade das cenas do filme Aquele coitado tá arrebentado E ele como instrutor Do coitado do moleque Que se arrebentou todo No final da segunda temporada Meu amigo É o Miguel É o coitado do Miguel O coitado do Miguel Esse guri Sabe o que me lembrou ali? Na hora que a gente assistiu o vídeo Me passou isso Lembra da cena De Kill Bill Da... 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 Tentando se reabilitar Né? Quando ela tá toda arrebentada Tem o que acontece com o moleque Pô, o moleque caiu E arrebentou com as costas Com o irmão Mas arrebentou com as costas Pô, ela parou de andar Como é que esse guri vai lutar Karate? O guri não tá nem andando Porque o Johnny vai voltar a treinar ele Meu amigo Né? Olha o poder do treinador Né? Porque é o que passa Né? A filosofia Tanto do Cobrakai Quanto do Karate Kid Né? Do Miyagi Tudo bem que o Johnny Não teve lá um bom mestre Né? Tanto que aparece lá O malvadão lá Meu rapaz Então... Aquilo é lindo Lindo aquilo Entendeu? Assiste o trailer Deixa eu entender o que eu tô falando Tá? Aquele cara Sabe que você olha pro vilão Tu sente raiva do cara? Fala, puta O cara entregou o papel ali Eu já senti a raiva dele No filme No filme Agora na série Saber que o camarada não Ele não teve jeito Cumpadinho Ele continua ruim Você poderia achar que ele mudou Mas... Não! Ele vem aí pra infernizar E outra coisa que a gente não falou aqui Não sei se a gente já falou dessa gente E tudo mais Não sei se eu já conversei isso por aí com alguém Que uma parte da terceira temporada Vai retratar Okinawa Né? Tanto que No filme Né? No videozinho Mostra uma coisinha lá Né? No trailer Fala isso aí, Chana Tem lá um personagem Que você vai ver Do terceiro filme Isso Né? Tá lá O cara vai vir perturbar a água O Daniel-san Coitado E ele vai acabar E vai reperturbando o Johnny Isso é fato O que acontece com um Você arrebenta com o outro O trailer mostra que eles vão estar trabalhando juntos ali É, eles são O que eles falam É, como diz a mulher do Daniel Cara, se você parar para analisar Tem teorias sobre isso na internet Fala, pô cara O mal era o Larusso O bom era o João Então começa... Mas ele não era... Cara, tudo é história Tudo é... É para explodir a cabeça Né? A série é de maratonar, galera A gente está esperando virar o bendito do ano aqui Por vários motivos Janeiro E um dos motivos é... Janeiro, em janeiro Qual é a data? Ninguém sabe ainda Né? Sei que o trailer, né? Você que já botou o trailer aí E uma coisa que a gente já falou aqui em vídeo também é o seguinte, né? Que eles estão fazendo a terceira e a quarta está em... Treinamento Isso é magnífico Tá? Porque... Tem gente ainda para aparecer Que a gente sabe, né? Tem muita coisinha para contar E o bacana é que a história agora vai ser focada também... Vai ser focada não Desde o início A história também é focada na molecada, né? Pô, a cena dele treinando a filha Aquilo ali O cara querendo falar Caraca, tu viu o que é o cara que aprende a ser um mega aluno Se torna um mestre e sabe passar o conceito do ensinamento É o que fala, né? Tanto de Cobra Kai quanto de Karate Kid Essa coisa do Karate O que é o ensinamento Coisa do mestre A coisa do foco, né? Tudo bem que o lema lá do Cova Kai não é um dos melhores Né? Sem misericórdia Sem ataque primeiro Cara, né? É a mística que ficou Não tem como, né? Poxa, uma Karate é uma arte bonita Cara, se você pega aquela arma e usa para o bem ou para o mal Depende do seu ponto de vista, tá? O que eu acho é o seguinte O trailer é um daqueles famosos trailers que mostra, mas não entrega tudo Entrega umas coisinhas, mas esconde outras Sabe? Eles botam pequenas cenas que estão ali fora de um contexto Bande de relance Só para você Dá aquele relance E fala, caraca Aí quando ela acontece, não desenrola da série e fala Ah, então é isso que eu vi no trailer Eu espero que seja daqueles trailers enganatórios, né? Tu fala, caramba Tisto no trailer, mas não tem na série Não costuma ter isso muito, pelo menos até agora não aconteceu Que a gente saiba, né? Não tem aconteceu nada no Cobra Kai, né? Tudo que está aparecendo em trailer está vindo para a gente na série, tá? A história do pessoal costuma falar, né? O hype está altíssimo para poder assistir Claro que está, né? Por quê? Porque a gente acompanhou a história desde lá do início dos timezinhos de 80, né? Maratonamos a série, estamos esperando aí a terceira A gente vai ficar naquela de Poxa, eu já estou pensando O que os caras vão aproveitar na quarta? Né? Tem muito disso também, né? Relatar mais alguma coisa aí? Será que vai falar um... É, eu só achei que faltou Mostrou no teaser Que a gente comentou até antes Não, mostrou no trailer as cenas do... Falcão, né? Que todo mundo espera, né? Que ele está... Mostra que ele vai encarar o moleque, né? No teaser mostra ele numa cena Que parece lá no mesmo reformatório Que está o filho do Johnny Eu também acho que eles estão negras No trailer já ficou de fora a cena, ó Entende? Mostra até aquele nerdzinho lá que custou ser treinado O moleque enjoado lá Foi lá ser treinado com o Daniel Dando umas porradas nele, se eu não me engano Embaixo ali vai ser bacana, né? Agora ele... Eu fiquei esperando uma frente aí Fiquei esperando mais cena dele no reformatório Não teve Só mostra o filho do Johnny entrando no sacode lá também Eu também Mas é outro que vai herdar do pai, né? O karma da família Apanhar e aprender Apanhar e aprender Né? É isso, acho que não tem mais nada pra falar Galera, confere aí O link do trailer vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E comenta aí o que achou Você tá esperando Né? Você que tem muita gente que Poxa, eu vi no YouTube Poxa, eu não tenho Netflix Cara Fica a dica aí, poxa Netflix também é uma opção, né? Se você não viu o trailer lá Não teve acesso Tá aqui na descrição Beleza? Agradecendo vocês Sempre que assiste a gente aqui Até o final Você então que é fãzão De Cobra Kai Se tornou, né? Com as séries e tudo mais Não saber da existência Se quiser compartilhar o vídeo do Cinef Com as suas redes sociais Com os seus amigos Com as suas amigas Fiquem à vontade, né? E agora é só aguardar A terceira temporada de Janeiro Tá chegando Beleza? É isso, né? Isso Então a gente vai aqui, ó Até a próxima Agora Do William Zabka Eu te contei a história Quando a mulher falou Contou, contou que a mulher Apaixonada por ele Só ela Só ela e a família do William Zabka Sabem que o William Zabka existia Nesse tempo todo Que Deu Karate Kid pra cá Ai, Jesus O que que é agora? Eu sou eu? Ah, é o trailer do Karate Kid Eu chamo o Karate Kid Eu chamo o Abracai Ninguém chantei aqui Aquela série do Karate Kid Chamar, hein? Vai